Música Também kiki, já comi na rua Já apanhei comida pra me sustentarem Já provei o pão que o diabo amassou Meus pais tinham que arranjar lenha pra comer Pra estudarem, sofri humilhações Outros tinham bata, eu era a camisa do meu pai Ainda outros diziam que já saí da Angunga Não vou a lado nenhum Um dia sou eu Vou vencer também Mas quem sou eu Pra me vítima Um dia sou eu Vou vencer também Mas quem sou eu Pra me vítima Não aceito ninguém me derrubar Fazer do meu ego minha fraqueza Não aceito ninguém me desmotivar Chamar lixo da coisa que eu mais amo E eu também sou filho de Deus Meu talento ele deu e aprovou E eu também sou eu E eu também sou filho de Deus Um dia sou eu Um dia Vou vencer também Vou vencer também Mas quem sou eu Não aceito ninguém me derrubar Não aceito ninguém me derrubar